Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu estou aqui para dar uma notícia rapidinho para vocês para falar para vocês que o Banco Original hoje, oficialmente hoje nesta terça-feira, dia 14 de maio de 2019 voltou agora a aceitar ex-clientes é isso mesmo, se você encerrou a sua conta com o Banco Original no passado se você não quis ter a conta do Banco Original e encerrou as atividades com o Banco porque não conseguiu limites, porque o cartão não chegou ou por outros motivos agora é possível reabrir a sua conta com o Banco Original hoje eu falei com a Lucy, que é uma agente digital que está aqui no nosso canal então se você quiser reabrir a conta com o Banco Original eu vou deixar embaixo do vídeo o e-mail da Lucy que é uma agente digital do Banco Original para vocês tirarem mais informações com ela então se você teve a sua conta encerrada com o Banco Original é possível hoje então, no dia 14 de maio de 2019, terça-feira agora já está podendo então fazer a sua reabertura de conta e aí você vai poder ter todos os benefícios da conta do original cartão de crédito internacional, gold, platinum, black uma conta que pode também ser sem tarifas tem a conta com pacote de serviços avulsos tem uma conta que você pode trazer o seu salário para o original e ficar isento de tarifas tem o programa de fidelidade, cashback, volta pontos na sua conta do Banco Original tem o amigo, indica amigo e outros produtos como investimentos, previdências dentro da conta do Banco Original eu quis trazer esse vídeo para vocês rapidinho no quadro, as rapidinhas do Alta Renda para vocês querem sabendo em primeiríssima mão pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda embaixo do vídeo eu vou deixar o link com o e-mail da nossa agente digital, a Lucy que está sempre ajudando o pessoal do canal aqui com a gente, tá certo? eu espero que vocês então tenham gostado dessa notícia aqueles que cancelaram a conta podem voltar então a ser original novamente um abraço para vocês, até o próximo vídeo fique com Deus!